No vídeo de hoje, vamos fazer um corante e indicador azul indofenol, a partir de dois medicamentos de fácil obtenção, que é o paracetamol e a aspirina. Iremos utilizar também uma solução concentrada de hidroxido de sódio. Esse vídeo deu muito trabalho e fiz muitos testes, então já vai deixando seu like que já ajuda muito. Primeiro, temos que triturar os comprimidos em recipientes limpos e separados. Vamos triturar meio comprimido de paracetamol 750mg, onde teremos aproximadamente 375mg de paracetamol. Ele deve ser bem triturado até a forma de pó. Em outro recipiente, trituramos 4 comprimidos de ácido acetil salicílico de 100mg cada. A quantidade de comprimidos correta, na realidade, seria 5, mas gastei tudo nos testes que fiz. O ácido acetil salicílico deve ficar em excesso estequiométrico para melhores resultados. Depois de triturados, fazemos a hidrólise do ácido acetil salicílico, colocando o pó do composto em um tubo de ensaio e, em seguida, adicionamos um pouco de solução concentrada de hidroxido de sódio. Agora, aquecemos até ele ficar meio amarelado. Aí, temos uma solução de salicilato de sódio. Em seguida, fazemos a hidrólise do paracetamol, do mesmo jeito que fizemos com o ácido acetil salicílico, adicionando a ele uma solução concentrada de hidroxido de sódio para obter o paraaminofenol. Porém, tive muito trabalho com essa parte, pois eu vi que, quando eu balançava o recipiente, ele ficava escuro, com a formação de compostos indesejáveis, e a reação não ocorria. Quando eu aquecia rápido demais, também formava esse mesmo material escuro. Então, acabei resolvendo o problema, deixando o becker com a solução de salicilato de sódio, bem perto do recipiente, onde eu iria fazer a hidrólise do paracetamol. Coloquei o paracetamol no tubo de ensaio. Adicionei a solução concentrada de hidroxido de sódio. E aqueci o sistema com cuidado e bem lentamente, para promover a hidrólise do paracetamol, até dissolvê-lo completamente. Quando eu vi a superfície do meio reacional ficar escura, misturei rapidamente os dois componentes sob a agitação. Essa reação acabou sendo um pouco demorada, pois o becker com o salicilato de sódio estava frio. Acabei ligando o aquecimento e continuei misturando. Em outro procedimento não gravado, desenvolvi uma maneira de acelerar essa reação sem o aquecimento posterior. Porém, o material com os procedimentos experimentais e as explicações só estão disponíveis para os membros do canal. Fiz um roteiro experimental para auxiliar na aplicação desse experimento em sala de aula por alunos. E todos os meses farei uma atividade experimental disponível para membros do canal. Bom, a mistura do material é necessária para oxidar o salicilato de sódio e o paraminofenol. Então, as espécies oxidadas reagem para formar o composto 2-carboxi-indofenol de sódio, de coloração azul em meio bem básico. Esse composto também é um indicador ácido base. E para testar essas propriedades, vamos diluir ele com um pouco de água. E agora, adicionamos um pouco de ácido clorídrico. E vemos que ele muda de coloração para laranja, que é a mistura das formas protonadas, amarela e castanha desse indicador. Depois, quando adicionamos o hidróxido de sódio, ele volta a apresentar a coloração azul. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!